Música Iluminar, Senhor, nossa vida. Iluminar, Senhor, a nossa vida. E ai, Senhor, os bispos, presbíteros e diálogos que tenham a missão de mãos e louvor de Deus no caminho do Evangelho, nós nos pedimos. Iluminar, Senhor, a nossa vida. Nós, pessoas da luz do mundo, respeitados para a luz da fé e fortalecerem cada cristão a fidelidade aos compromissos batismais, nós nos pedimos. E o que nasce que colocamos a sua vida? Vós, que duraste os céus de nascença, livrai-nos da seguida do egoísmo, da discórdia, e dá muita diferença. Nós nos pedimos.